Fernando Santiago Santos Lopes, de 14 anos, está desaparecido. Isso, gente, já faz dois dias, que pra uma mãe é uma eternidade. Nós viemos até a casa da família depois de um pedido desesperado da Edilene, que está à procura do filho. Já foi a todo canto, na escola, em casa de amigos, familiares. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. Tudo começou na noite de segunda-feira, quando a família estava aqui, toda, em casa. Estava a Edilene, o marido dela, que não é o pai do Fernando, e o filho, um pequenininho que eles têm há pouco tempo. Estavam todos bem, não aconteceu nada diferente, mas eles foram dormir. Inclusive, Fernando, às vezes, dormia nesse quarto aqui, ó. Esse quarto que fica quase de frente com a porta de saída da casa. Estava tudo tranquilo. Ele deitou, foi dormir, e a mãe perdeu o sono na madrugada. Edilene conta que, possivelmente, podia ser uma premonição. Ela se sentia ansiosa, acordou por volta de quatro horas da manhã e não conseguiu mais dormir. Até que o marido foi trabalhar. Então, ela acordou, veio até o quarto, passou por aqui, porque o marido sai pela porta da frente. E o Fernando estava dormindo. Estava tudo tranquilo. A porta ficou trancada, tanto a porta da frente quanto a porta de trás. Então, ela, com muito sono, porque não tinha dormido de madrugada, deitou mais uma vez e dormiu. Isso por volta de sete horas da manhã. Mas, quando ela despertou, mais uma vez, ela entrou novamente no quarto do filho. E ele não estava. Fernando simplesmente tinha desaparecido. A única coisa que a Edilene encontrou, embaixo da cama, fechado assim, foi uma carta. Que, na verdade, tinha apenas um coração e escrito, te amo, mãe. A Edilene agora está aqui, sem saber o que fazer. Quando eu cheguei, eu já vi seu desespero, viu, Edilene? A gente conhece quando a gente olha para uma mãe que realmente está muito preocupada. Edilene, o que você imagina que aconteceu? O que você tem dentro do seu coração? Eu não sei. Eu busco dentro de mim, eu não sei por que ele fez isso comigo. Para que ele foi sair? Ele sabe que eu amo ele. Eu não sei. Inclusive, era para fazer a viagem, passar as férias com o pai dele. E eu não podia ir por condições financeiras, que estava crise danada. Aí eu falei, Fernando, eu vou pegar a autorização e você vai. Edilene, você desconfia que talvez ele não quisesse viajar para junto do pai? Eu não só desconfio, eu fiquei sabendo ontem que ele tinha falado. Que ele não queria ir? Não. Minha mãe está querendo que eu vou passar as férias com meu pai, mas eu sei que ela quer me deixar lá. Ele pensou que ia deixar ele lá com o pai dele. Aí eu não vou. Eu prefiro fugir, sair de casa, do que eu ir para lá. Ele chegou a falar isso? Chegou a falar. Câmeras do circuito de segurança do bairro Uirapuru, em Senador Canedo, captaram as últimas imagens de Fernando. Inclusive, imagens conseguidas pela mãe dele, que, emocionada, deixou um recado para o filho. Pelo amor de Deus, se você for pai, se for mãe, tenta colocar pelo menos um segundo no meu lugar. Fernando, eu te amo. Meu filho não faz isso comigo, não. Por favor, volta para casa. Tchau. Tchau.